Eu quero você junto a mim O dia com amor tão perfeito Não importa por onde andarás Nem por onde andarei Vem a noite ao te ver Vou correndo de braços abertos Sorrindo abraço o seu corpo Te beijo com todo prazer Olhando dentro dos seus olhos Eu vejo o mundo florescer Te levo pra mesma banheira Banhamos no mesmo perfume Amor assim vai ser demais Vivendo só de paz e longe do ciúme Amor assim vai ser demais Vivendo só de paz e longe do ciúme Eu quero você junto a mim No café da manhã Assim começaremos o dia Com amor tão perfeito Não importa por onde andarás Nem por onde andarei Vem a noite ao te ver Vou correndo de braços abertos Sorrindo abraço o seu corpo Te beijo com todo prazer Olhando dentro dos seus olhos Eu vejo o mundo florescer Te levo pra mesma banheira Banhamos no mesmo perfume Amor assim vai ser demais Vivendo só de paz e longe do ciúme Amor assim vai ser demais Vivendo só de paz e longe do ciúme Amor assim vai ser demais